Representando o universo de mais de 300 mil pessoas encarceradas, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o sistema prisional brasileiro é abrigo para muitas histórias de erros cometidos, escolhas mal feitas, valores deturpados e vidas perdidas. Somando-se às marcas naturais dessas experiências, a deficiência do sistema penitenciário e o indiscutível crescimento das facções criminosas, é difícil ter expectativas de que a prisão possa, como espera a sociedade, ressocializar as pessoas encarceradas. Do contrário, recente pesquisa da Escola Nacional de Magistratura demonstra que no sistema prisional goiano, a semelhança do que ocorre no restante do país, o convívio entre os presos é ditado por uma cultura criminal, que prende a pessoa não apenas atrás das grades da cadeia, mas nas garras da criminalidade. Dentro da cela, a gente conversa mesmo é sobre a vida na rua, do que a outra pessoa fazia, que crime a pessoa cometeu. Na cela, doutor, só escuta coisa negativa, vamos matar quando sair, roubar quando sair. O que se fala na cela é sobre crime, lá todos querem ser mais bandido do que o outro. Essas falas estão relatadas em uma pesquisa recente. É exatamente nesse contexto que práticas de justiça restaurativa surgem como ferramenta para a transformação do ambiente prisional e criação de oportunidades para aqueles que buscam uma mudança de vida. Iniciado na comarca de Goianésia em 2018, um programa de justiça restaurativa realiza círculos de construção de paz com pessoas encarceradas nas unidades prisionais de Goianésia, Barro Alto, Uruaçu e Rialma, todas na região centro-oeste do país, no estado de Goiás. O que se busca é incentivar o apenado a assumir o papel de protagonista na construção do seu futuro, promover reflexões sobre a sua parcela de responsabilidade pela situação em que se encontra, trabalhar a necessidade de restauração dos danos causados, promover o resgate do amor próprio e o fortalecimento da autoestima, facilitar a construção de uma nova forma de relacionamento entre internos e entre eles e a administração penitenciária. E esses resultados têm sido alcançados. Eu acho que aqui é um novo recomeço. Por mais difícil que esteja no momento, a gente pode recomeçar e fazer tudo diferente. E através do círculo eu descobri, porque aqui é muito amor, aqui é um lugar que faz a gente entender que a gente pode sim ser umas mulheres lá na rua que a sociedade vai acatar, desde quando a gente pode fazer a diferença também, que a gente querer fazer a diferença na nossa vida e fazer dados próximos. Podemos ser uma boa mãe, ter um bom emprego, mostrar para a sociedade que esse momento aqui é difícil, é sim, mas podemos mudar também. Que isso aqui é que nem a dona Dura fala, isso aqui não é para a morte, isso aqui é que a gente se crie, é que nem ela fala, é uma esperança para a gente. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então através disso aqui a gente tem consciência, uma nova pessoa lá fora. Renascir de novo através do círculo, eu sou uma outra pessoa, posso ser uma pessoa melhor, tanto aqui dentro como lá fora, dar bons exemplos para meus filhos, meus sobrinhos, meus netos, bisnetos, meus amigos, até para meus inimigos também, porque o círculo foi uma coisa que apareceu na nossa vida de paraquedas. Aprendemos a ter mais amor, respeito, empatia, humanidade, muito mais coisa além, fora outras coisas. Nós estamos recebidos aqui com muito amor, muito carinho, com muito respeito, porque como a gente somos presas, a gente somos tratados pela sociedade com outros olhos, mas pelos círculos a gente somos tratados como todo ser igual. Participar do círculo me representou que ainda há esperança depois daqui, que nem sempre se encontrar atrás das grades é a verdadeira punição em que uma pessoa que pratica um crime deve pagar, deve fazer. Me fez entender também que há esperança, que a esperança da gente é a última que morre, que o vilão da gente é a gente mesmo, não existe culpado para essa cena da nossa vida, e sim um culpado a gente mesmo. Me fez entender que ter empatia hoje na vida é tudo, é começar como se fosse do zero, se colocar no lugar dos outros é tudo. Me fez entender que, acima de tudo, a gente sempre vai ter alguém que espera pela gente, que confia na nossa mudança, que acredita na diferença. E se você tivesse conhecido o círculo antes de chegar aqui? Ah, eu tinha poupado muitas coisas ruins na minha vida, né? E de vida de pessoas, porque quando a gente decide, no meu caso, eu sou assaltante. Quantas pessoas não tinham poupado o seu salário, as suas vidas, né? Eu chegando em casa, o novo filme da minha vida, como eu já citei, será a volta de um recomeço. Eu voltando e recomeçando uma nova vida com outros valores. Essas pessoas deveriam não só estar aqui nos presídios, mas sim em outras comunidades, ter mais oportunidade, porque elas trazem a esperança de volta para nós e o aprendizado que a gente pensa que a gente tem lá fora, mas a gente não tem. Quando a gente está no lugar, quando a gente perde a liberdade da gente, que a gente dá valor e a gente vai sentar, que tem algumas pessoas que sentam para vir explicar para a gente e a gente vai aprender ali os valores da vida, que é familiar, amor ao próximo e amor à nossa dignidade. Antes de eu chegar no círculo, eu achava que quando eu saísse, as pessoas iam, muitas pessoas, a maioria das pessoas iam me olhar como, ah, essa pessoa não serve para trabalhar para mim, porque já foi presa. Com a Dora, no círculo da Dora, eu aprendi que não vai ser todas as pessoas que vão me olhar assim. Muitas vão me olhar diferente. Do mesmo jeito que ela me olha, outras pessoas lá fora também vão me olhar. O programa consiste na participação do apenado em um ciclo de 12 círculos de paz, segundo o roteiro proposto no livro Justiça Restaurativa na Execução Penal. A participação das pessoas nos círculos de paz tem produzido bons resultados, principalmente estimulando a adoção de novas atitudes que possam representar a construção de uma nova história. Se eu for falar para o senhor aqui, só uma hora não vai dar, e o que eu tenho para falar é que eu vou levar muitas coisas boas desse círculo, que ele me ajudou, eu enxergar as coisas diferentes, ele fez com que eu enxergasse as coisas de uma maneira que eu não enxergava antes. Hoje eu enxergo que eu posso levar uma palavra de consolo para um colega de cela, que se ele estiver doente ou se ele estiver jururú, porque eu não canto, eu posso chegar lá e conversar com ele, levar uma palavra de apoio, e antes eu não tinha isso, essa concepção. Passar a influenciar as pessoas que eu convivo com valores benéficos, como humildade, respeito, fé, força, não desistir nas primeiras dificuldades. É uma mudança de vida muito boa, um trabalho muito bonito que eles fazem com a gente. Me mudei muito assim na questão de quebrar um gelo, sabe, a vergonha, a timidez que eu tinha em mim, quebrou. Eu achei muito bom, a partir de quando eu comecei a participar. O que você leva de mais importante do círculo hoje? Ué, hoje o mais importante que eu acho é levar a paz adiante, né, paz, amor. A justiça restaurativa não é definitivamente a solução para todos os problemas do sistema prisional. Entretanto, a partir dos resultados deste programa, é possível defender a justiça restaurativa como importante ferramenta para a transformação da situação atual. Uma ferramenta a serviço da construção de novas histórias de vida. O direito, ele limita muito a nossa visão, né, quando ele torna as coisas técnicas, os casos da vida real. Com a justiça restaurativa, com a prática dos círculos, a gente pode ter um olhar mais amplo para a vida, né, para a complexidade que é a vida das pessoas. Entendendo as suas histórias, a gente também pode melhorar enquanto profissional. Eu considero uma honra participar da justiça restaurativa e uma grande oportunidade de efetivamente funcionar enquanto um ator de mudança social, um agente de mudança social. Penso que a justiça restaurativa promove essa efetiva mudança, principalmente ao conferir ao indivíduo os instrumentos que ele necessita para resgatar o eu que muitas vezes é perdido pelo fenômeno do aprisionamento e reconstruir a melhor versão de si mesmo. Não tem preço, é gratificante para mim, é uma realização de um sonho, porque eu já tinha o desejo e a vontade de entrar dentro do sistema penitenciário. Trabalho com esse público lá, numa clínica de reabilitação e no meu ministério. Então, foi uma grande realização. Para mim é um prazer, é muito gratificante. E me ensina, eu aprendo cada círculo aplicado, é mais uma bagagem de sabedoria, de conhecimento com esses meninos. Em cada unidade prisional que eu vou, eu saio de lá realizada. E logo que nós aqui chegamos, no finalzinho de 2018 e logo iniciar 2019, nós já em contato com o pessoal responsável, liderado pela Dora, já fez visita e começou a trabalhar aqui na unidade de Uruaçu. E a nossa forma de trabalhar, a gente tem em cada cela os representantes que nós chamamos. E logo de início, os primeiros que participaram do circo de construção de paz foram esses representantes. E com o tempo, trabalhando outros internos, de forma que eu digo que foi fundamental nessa construção de um ambiente pacificado, onde a gente tem um diálogo, você tem visto aqui um ambiente extremamente respeitoso, digno. E sem dúvida, esse trabalho tem sido fundamental para essas conquistas que nós alcançamos. E eu tenho certeza que irá avançar mais ainda. E tem contribuído muito, não só para o Uruaçu, para essas pessoas, como também, com certeza, com o futuro delas, assim que elas também estiverem fora do sistema prisional. Dentro de uma cela fria e escura, estava eu e a solidão, coração cheio de saudade. Essas grades podem me prender, pode até me deixar longe de você, Mas jamais vais limitar o sentimento de amor e carinho que sinto por você. Sonho com a liberdade, para nossa vida recomeçar. Preso, também ama. Preso, sente saudade. Prisioneiro, também tenha esperança de encontrar a felicidade. Prisioneiro, também tenha esperança de encontrar a felicidade.